Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visite o Centro de Interpretação Ambiental quando fores a Castelo Branco. O Centro de Interpretação Ambiental na cidade de Castelo Branco é um local muito interessante para visitar e obter informação. relacionada com o Parque Natural do Tejo Internacional. O Centro apresenta uma exposição temática sobre o território do parque, constituída por 14 equipamentos de exploração interativa. Além disso, também permite ao visitante uma viagem virtual no Rio Tejo. Em Castelo Branco, visite o Centro de Interpretação Ambiental. O Centro de Interpretação Ambiental é um local muito importante para visitar e ativar o território do Parque Natural do Tejo Internacional. O Centro de Interpretação Ambiental